E, 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 isso é uma média. 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 Que mesmo. E, isso é uma média. do programa PASAC, é ter feito compreender aos operadores e aos artistas a necessidade de se federar, de trabalhar juntos, de maneira a poder proporcionar soluções, então, ter força de proposta para o poder público e aos partenários de cooperação, e não apenas coxar todos os problemas da terra que eles encontram, mas de dizer, olha o problema como eles se posem, olha nós como o setor, nos propostos, nos propostos de responder, e nós precisamos de seu apoio. Quando a gente está estruturada, a gente tem uma palavra comum, e onde queremos impactar todo o setor para o bem das populações, eu tenho certeza que, de nosso lado, a gente se faz entender. Quando a gente vai em ordem disperso, isso se torna outra coisa.